Girando, girando, vou acionar a Michele Rosa mais uma vez aqui. A Michele está acompanhando na delegacia especializada em atendimento à mulher de Aparecida de Goiânia a prisão de um homem que se apresentava como pai de santo. E até agora, a delegada tinha contado pra gente, já se sabe que pelo menos seis mulheres, seis pessoas teriam sido abusadas sexualmente, né Michele? É isso mesmo, Loares. Seis vítimas teriam procurado aqui a delegacia e relatado que sofreu algum tipo de abuso por parte desse pai de santo. Uma das vítimas, inclusive, ela chegou a sofrer o abuso lá em novembro, mas só foi denunciar agora porque ela não tinha condições psicológicas, né, condições emocionais e até físicas também porque durante o ato sexual, ela sofreu uma violência muito grande, ela teve o intestino perfurado, Loares. Ela passou por uma cirurgia, então ela demorou esse tempo todo pra se recuperar e a delegada me contou que aqui mesmo na delegacia, durante o depoimento dela, ela tava muito abalada, ela não conseguia conversar direito, não conseguia se sentar também, então foi um momento muito difícil e aí a polícia procurou a Federação de Umbanda aqui do estado de Goiás e aí eles chegaram à conclusão, eles descobriram, aliás, que esse pai de santo, ele não tinha nem o registro pra estar atuando como sacerdote, né, ele se apresentava como sacerdote. Aqui na delegacia, ele disse para os policiais que não reconhece essas acusações, que pelo contrário, ele nunca fez nada disso, que essas mulheres, ele não teve envolvimento com elas, mas a polícia vai ouvir oficialmente ele agora na parte da tarde. Como eu disse, seis vítimas teriam sido abusadas, a polícia acredita que tenham mais vítimas sim e por isso até pede que essas mulheres se reconhecerem esse homem, procurem a delegacia, porque muitas delas também falaram aqui que elas não tinham coragem de contar. Há suspeita também de que ele teria abusado até de uma senhora de 80 anos de idade e durante os atos, ele sempre falava que era a mando da entidade, as entidades que estavam mandando essas mulheres fazerem isso, elas que estavam mandando, elas cometerem algum ato sexual com ele. E elas, claro, no momento de fragilidade, no momento de dor, elas acabavam cedendo. Mas diante dessa denúncia, dessa primeira mulher, que foi que as outras começaram a vir e também fazerem a denúncia. Ele vai responder por quatro crimes, Oloares, importunação sexual, ameaça, estupro e violência psicológica. Lembrando que a irmã dele esteve aqui na delegacia, eu conversei com ela e ela disse pra gente que não, que o irmão dela não é esse tipo de pessoa, que sequer é um homem agressivo, Oloares. Obrigado, Michele. São muitas pessoas se dizendo vítimas, o que é difícil aí pra defesa dele. Obrigado aí, Michele Rosa, trazendo a informação sobre essa investigação que está sendo feita pela Delegacia da Mulher de Aparecida de Goiânia.